Cantemos pro Beira Mar Acho que é este O clube que sabe honrar Dali noveiro Perdão Podem-me levar a tribunal Mantenham a minha palavra Destruíram o Beira Mar Uma das coisas mínimas que se exige é ter um fado de treino Nós no ano passado não tínhamos isso Não tínhamos fado de treino O exemplo mais gritante de amadorismo na gestão profissional No ano passado não houve profissionalismo no Beira Mar Jogadores que não tinham sequer dinheiro para comer Há muita irresponsabilidade na maneira como se gera o futebol em Portugal Porque não há culpa Eu há três anos estava na primeira liga Agora estou na segunda sessão e tal Custa dizer Custa ouvir Não parece verdade Estava totalmente abandonado Parecia um campo para os caçadores virem caçar coelhos Eu acho que não é começar do zero o Beira Mar O Beira Mar vai começar quase do menos dez Nós não temos recursos humanos Não temos recursos financeiros Temos imensas dificuldades para fazer qualquer coisa O património que o Beira Mar tinha feito lapidado Totalmente Nada Zero Dívidas Mas o clube tem o amor da cidade E tem o amor dos adeptos Sabe o que é chegarmos às vezes atrasados ao jogo e alguém da bancada dizer assim Ao Beto, ao Maria, ao António, ao João Tens aqui um lugarzinho para ti Era lindo Música Ei, Aventofach Considering provides my love Ei, Avento, Ei Avento Beira-me, beira-me, beira-me Beira-me, beira-me Os meninos enganaram-me Amanhã não converso com vocês Porque eu não contava cantar Obrigado por assistir